Quando esta mulher entrou no metrolocal a caminho de casa após o trabalho, ela não fazia ideia de que sua vida mudaria para sempre. Era apenas uma viagem simples, mas essa viagem em particular se transformaria em um pesadelo rapidamente, e tudo por causa de um homem a bordo que não conseguia parar de encará-la. E quando ela descobriu o porquê, lágrimas corriam pelo seu rosto. Tudo começou como um dia típico para Becky, de 28 anos. Ela havia terminado o expediente no trabalho e entrou na estação de metrô. O local onde os veículos de transporte público passavam rapidamente era um local familiar para Becky. Ela entrou no metrolotado, sem saber o que estava prestes a acontecer. O metrô estava cheio de pessoas, como de costume naquele horário do dia. Becky não se importou, apenas ficou no canto distante do vagão e cuidou de seus próprios assuntos. Era o que a maioria das pessoas fazia no metrô de qualquer maneira. Havia um homem de meia-idade. Ele parecia comum, do tipo que se misturaria na multidão, exceto que esse homem não parava de encarar Becky. No início, Becky pensou que ele devia estar olhando para algo atrás dela, mas quando seguiu seu olhar, não havia ninguém lá. Foi então que ela percebeu que ele estava olhando para ela. Becky deu um sorriso desconfortável para o homem, esperando que ele percebesse que ela o tinha notado e parasse com seu olhar invasivo. Infelizmente, essa ação não teve o resultado desejado. O estranho continuou a encará-la sem piscar, o que fez Becky se sentir extremamente desconfortável. Quando Becky chegou ao seu destino, ele parecia ter ido embora. Mas, a caminho de casa, Becky constantemente sentiu olhares sobre ela. Era como se alguém estivesse constantemente a observando, não importa quantas ruas ela percorresse. Foi tão ruim que no dia seguinte, quando Becky precisava voltar ao trabalho, ela temia a viagem de metrô. E com razão, porque no momento em que ela entrou no trem, o mesmo homem estava lá novamente. O que ele queria dela era perturbador. Por isso, quando Becky finalmente chegou ao trabalho, ela estava extasiada porque aquele ambiente controlado parecia seguro. Becky seguiu com seu dia tranquilamente depois disso, ajudando as pessoas com seus problemas. E ao fazer isso, Becky esperava que aquele dia nunca terminasse. Infelizmente, esse não foi o caso. As horas pareciam voar e antes que Becky percebesse, seu turno tinha terminado, o que significava que a rede de segurança fornecida pelo trabalho também tinha acabado. Becky precisava ir para casa, o que significava outra viagem de metrô. Ela ficou o máximo que pôde e, quando finalmente reuniu coragem suficiente, saiu do prédio. Ela se dirigiu à estação de metrô o mais rápido possível, esperando não encontrar o mesmo homem novamente. Mas, no momento em que Becky entrou no metrô, lá estava ele novamente. Ele estava parado no mesmo lugar em que estava no dia anterior, e seus olhos estavam instantaneamente fixos nela. Becky o ignorou o máximo que pôde, mas desta vez era diferente, porque quando o metrô chegou ao seu destino final, ele não havia desaparecido de sua linha de visão. Muito pelo contrário. Quando Becky saiu do metrô, ele também saiu, o que adicionou um novo nível de tensão à sua já estressante situação. Becky apressou o passo enquanto tentava sair da plataforma às pressas, mas sem sucesso, pois sempre que olhava para trás, via que o homem estava seguindo atrás dela. Após percorrer aproximadamente quatro quarteirões de casas, o homem ainda estava lá, seguindo-a a uma distância de aproximadamente trinta metros, nunca se aproximando, mas sempre combinando sua velocidade. O que ele quer de mim? Pensou Becky. Ela respirou fundo e começou a correr o mais rápido que ela conseguiu com o homem fora de vista. Ela chegou ao seu apartamento. Estaria finalmente segura agora? Becky parecia pensar que sim. Seu apartamento era o lugar mais seguro para ela, pensou. Tinha uma porta que podia ser trancada, e quando fechava as cortinas para o mundo exterior, era como se estivesse em seu próprio ninho seguro. Depois de trancar-se dentro de seu apartamento, Becky diminuiu a maioria das luzes, para que parecesse que ninguém estava em casa. Mas todos os seus esforços acabaram sendo em vão. A nervosa mulher se aproximou de sua janela e espiou pelo pequeno vão deixado nas cortinas. E quando o fez, imediatamente se arrependeu de sua decisão, porque bem do outro lado da rua de seu apartamento, ela viu o homem novamente. Ele estava lá parado, olhando para cima em direção à sua casa. Becky soltou um pequeno suspiro de puro medo e imediatamente pegou seu telefone. Ela precisava ligar para a polícia. O telefone tocou e depois de cerca de 30 segundos, um operador da polícia apareceu do outro lado da linha. A voz de Becky estava em pânico, e o operador tentou acalmar a mulher assustada. Depois de conseguir fazer isso, Becky explicou sua situação desesperadora. Ela falou sobre seus encontros no metrô e explicou como tudo a levou a fazer aquela ligação. O policial entendeu e prometeu enviar alguém. Becky colocou seu telefone na mesa de jantar quando a ligação terminou. O fato de os policiais estarem a caminho deu a ela um senso de alívio. O operador disse que levaria cerca de 15 minutos para a polícia chegar lá, mas o homem parecia ter ido embora quando ela espiou pela janela depois de 10 minutos. A espera pela polícia era angustiante, especialmente com o homem do outro lado da rua ter desaparecido. Então, quando a campainha finalmente tocou após 15 minutos exatos, Becky correu para a porta de seu apartamento. A mulher ansiosa destrancou todas as travas que mantinham a porta fechada e girou a chave no sentido anti-horário. Mas quando a porta de seu lar voou aberta, Becky ficou chocada, pois não era a polícia que estava ali parada. O coração de Becky deu um pulo, mas não de uma boa maneira, porque ela de repente olhou nos olhos do estranho novamente. Ele não havia partido, mas tinha chegado ao seu apartamento de alguma forma. Becky ficou paralisada no lugar e não sabia como reagir. O homem não fez nada, apenas ficou lá em silêncio. Mas quando Becky finalmente se libertou de seu transe assustado e começou a fechar a porta, ele se moveu. O homem colocou o pé esquerdo entre a porta e o batente, impedindo a porta do apartamento de se fechar completamente. Foi então que ele quebrou o silêncio e falou. Por favor, me escute. Eu preciso desesperadamente da sua ajuda, disse o homem. Becky olhou para ele em confusão absoluta, mas agora que ele finalmente falava com uma voz suave, isso acalmava de alguma forma. Por que você me seguiu? Perguntou Becky com voz trêmula. O homem tinha os olhos cheios de lágrimas enquanto continuava a falar. Eu? Eu não consigo explicar em palavras por que estou aqui. Só posso dizer que é essencial que você me ajude, por favor, Becky. Você tem que confiar em mim. As palavras do homem deixaram Becky surpresa, e não apenas porque ele estava pedindo desesperadamente por sua ajuda. O que mais a surpreendeu foi que esse completo estranho a conhecia pelo nome. Becky encarou os olhos do estranho e perguntou como ele sabia quem ela era. Desculpe, senhor, mas tudo isso está realmente me assustando, disse Becky, em voz trêmula. O estranho entendeu suas reservas, mas pediu novamente para que ela confiasse nele. Ela concordou em confiar nele, e o homem pediu para que ela o seguisse. Em resposta, Becky concordou com a oferta do homem e pegou seu casaco enquanto ele esperava na porta aberta. Eles saíram do prédio juntos e caminharam pelas ruas. Durante a caminhada, o homem revelou que seu nome era David e também disse que os dois já haviam se encontrado pessoalmente antes. Quando David revelou esse fato, Becky olhou para cima, confusa. Ela não se lembrava de nunca ter visto o rosto dele antes, então essa revelação a surpreendeu. Becky estava cativada por David e perguntou onde esse encontro ocorreu. David sorriu amigavelmente quando ela fez sua pergunta e explicou que se conheceram pela primeira vez no hospital onde Becky trabalhava como enfermeira. Eu vim para uma consulta algumas semanas atrás, explicou David. Ele explicou que Becky foi a enfermeira que o ajudou no hospital. Ele chegou triste com medo, e enquanto todos os outros membros da equipe pareciam tratá-lo como um número, Becky foi a única que foi amigável e prestativa. Foi por isso que eu te segui quando te vi no metrô. Eu sabia que você era a única que poderia me ajudar. Não sei mais a quem recorrer, disse David. Becky coçou a cabeça enquanto tentava focar no rosto de David, e então uma luz se acendeu dentro dela. Ela encontrou o momento em sua memória. Eu me lembro agora, mas você não estava no hospital para você mesmo, estava, disse Becky. David sorriu, mas a jovem enfermeira também viu que lágrimas estavam se acumulando em seus olhos novamente. Claramente, essa era uma pergunta emocional para ele. Becky pôde perceber. Não fui eu quem precisou de atendimento médico naquela época, e não sou eu quem precisa de sua ajuda agora, disse David. Quando eles chegaram a uma antiga casa na cidade velha, David abriu a porta da casa e convidou Becky a entrar por um momento. A jovem enfermeira hesitou, mas antes que sua frequência cardíaca subisse novamente, uma voz foi ouvida de dentro da casa. David, é você? A voz que vinha de dentro da casa era a única razão pela qual ele havia seguido Becky e a única razão pela qual ela estava em seu lugar agora. Ela concordou em entrar e atravessou o limiar. A casa era muito simples, mas quando ela entrou na sala de estar, viu um homem idoso em uma cama desgastada. O homem estava pálido como um cadáver e tremia imensamente. Era uma visão triste, mesmo para uma enfermeira que via muitas pessoas doentes diariamente. Quem é essa moça adorável, David? O velho perguntou. Pai, não se esforce. Eu vou te ajudar, disse David enquanto ajudava seu pai. Ele também apresentou Becky, explicando que ela era do hospital e estava ali para ajudar. Becky olhou para o velho com dor no coração. Olá, senhor, sim, meu nome é Becky, mas ainda não tenho certeza de como posso ajudá-lo, disse ela. David então explicou que seu pai tinha uma condição rara que afetava sua mobilidade e funções vitais dos órgãos. Piorou progressivamente ao longo dos últimos 12 meses, e eles visitaram muitos hospitais por causa disso. Mas havia um problema. Embora o pai de David precisasse desesperadamente de ajuda e a maioria dos hospitais concordasse em encontrá-los, as visitas sempre pareciam parar após aquela primeira visita inicial. O velho precisava de um tratamento muito caro e altamente experimental para a sua doença, e como os seguros tanto de David quanto de seu pai não cobriam o procedimento, eles sempre eram mandados para casa com notícias negativas. David viu a condição de seu pai piorar a cada dia. Houve apenas uma luz brilhante em todo aquele ano, e aparentemente era você. Você foi a única que realmente se preocupou e se interessou pelo meu pai, disse David. Becky olhou para o velho frágil com uma expressão preocupada. Ela achou a história deles extremamente triste, mas estava perdida sobre como ajudar em sua situação. David segurou a mão de Becky e implorou para que ela desse mais uma olhada no caso dele. Talvez houvesse algo mais que ela pudesse fazer. Tudo isso estava ficando demais para a jovem enfermeira. Apenas alguns momentos atrás, ela temia por sua vida enquanto fugia de um estranho, e agora estava na casa desse mesmo homem, recebendo o pedido para salvar a vida de seu pai moribundo. Becky desabou em lágrimas e concordou que o sistema de saúde falhou com esse pobre homem idoso. Não posso garantir nada, mas vou ver o que posso fazer, disse Becky. Becky foi para casa após essa declaração e na mesma noite, ela conversou com sua melhor amiga e colega, Mônica. A enfermeira muito mais velha trabalhava no hospital há anos e conhecia todos os meandros do lugar. Becky já esperava notícias negativas de sua amiga, mas queria tentar de qualquer maneira. Depois disso, ela ligou para outros membros da equipe do hospital, mas obteve a mesma resposta decepcionante toda vez. A única coisa que Becky podia fazer agora era esperar por um milagre. A jovem enfermeira se sentia culpada por não conseguir ajudar o pai de David, então, para compensar, ela passou por lá todos os dias para fornecer alívio diário da dor. Era a única coisa que ela podia fazer pelo pobre homem idoso, porque Becky sabia que a ajuda externa não estava chegando. A jovem enfermeira levava analgésicos para a casa do trabalho e os dava ao pai de David diariamente. Três semanas se passaram. Becky foi à casa do idoso para mais uma visita. Ela tocou a campainha de David, esperava encontrar um rosto triste, mas quando David abriu e viu Becky, ele estava a todos sorrisos. Claramente, ele tinha informações das quais ela não estava ciente, e Becky queria saber o que era. O que está acontecendo, David? Por que você está sorrindo? Perguntou a curiosa enfermeira. David explicou a Becky que seu pai foi selecionado para o tratamento especial que poderia salvar sua vida, aquele do qual ele foi rejeitado por vários hospitais. Mas como isso é possível? Perguntou Becky. Mas o que aconteceu foi que após desligar o telefone com seus colegas, a história se espalhou como fogo. Os membros da equipe contaram para outras pessoas, e eventualmente a história chegou às redes sociais. E como um milagre, aquele apelo funcionou. Apenas esta manhã, recebemos um e-mail de um doador rico que estava disposto a ajudar meu pai com o tratamento. Ele não quer nada em troca, apenas foi tocado pela nossa história, explicou David. Depois disso, ele abraçou Becky mais uma vez. Pouco depois da visita de Becky, o tratamento do pai de David começou. Ele se recuperou rapidamente sem esforço de sua cirurgia, e com o novo tratamento experimental e o excelente cuidado de Becky, ele se sentiu melhor em pouco tempo. Após cerca de um mês, Becky só precisava passar uma vez por semana para dar a injeção ao velho homem, e sempre que ela passava, via grandes melhorias. Tanto é que depois que os seis meses terminaram, a ajuda de Becky não era mais necessária. A enfermeira feliz e satisfeita visitava-os de vez em quando, mas quando o fazia, vestia suas roupas casuais. Becky se tornou grande amiga de ambos os homens durante seu período de cuidado e adorava ir lá para tomar café e conversar. David e seu pai sempre ficavam felizes em vê-la porque ela era sua amiga e salvadora. Nada disso teria acontecido se Becky não tivesse confiado em um estranho.